Queridos, vamos abrir a Palavra de Deus na Carta de Paulo aos Efésios. Estamos dando continuidade à exposição desse livro. E nessa noite apenas os versículos 15 e 16 na sequência. Efésios capítulo 1, versos 15 a 16. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Não cesso de dar graças por vós. Queridos, eu gostaria de nessa noite falar a respeito do dever que nós temos de orar sempre e nunca desfalecer. Primeira coisa que eu queria observar nesses versículos aqui, é que Paulo não via a menor incompatibilidade entre o fato de que Deus predestinou e escolheu quem Ele quis para a salvação com a oração. Às vezes você ouve pessoas dizendo assim, se Deus escolhe, se Deus predestina, se Deus tem domínio sobre tudo e todos, para que orar? Mas aqui você encontra o apóstolo Paulo, inspirado por Deus. Primeiro, falando da predestinação, acompanhem comigo. Capítulo 1, verso 4. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Verso 5. Deus nos predestinou para Ele. E verso 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E em seguida Ele diz, eu não paro de orar por vocês. Então, na cabeça de Paulo, não tem incompatibilidade nenhuma com o fato de que Deus, na eternidade, Ele escolheu aqueles que Ele quis para a salvação, mediante a morte de Cristo e a obra do Espírito Santo. Depois de discorrer sobre isso, do verso 3 a 14, que nós já vimos nas mensagens anteriores, Ele diz, quando eu ouvi dizer que vocês creem no Senhor Jesus, eu não paro de orar por vocês. Eu espero que essa seja uma resposta bíblica para aqueles que acham que, se acreditarem que Deus é soberano, eles vão perder a vontade de orar. Eis aqui o exemplo de alguém que acreditava na soberania de Deus, na salvação, e que não parava de orar pelo povo de Deus, porque não há incompatibilidade entre essas duas coisas. De uma maneira que nós não conhecemos, Deus executa todos os seus planos, através da oração do seu povo. Nós oramos e Deus atende, Ele responde, e ao fazer isso, Ele está exatamente cumprindo tudo aquilo que, desde a eternidade, Ele havia planejado. É nosso dever, portanto, orar sempre e sem cessar. Essa deveria ser a atitude normal de cada pessoa que se professa, crente em Jesus Cristo e servo do Deus Altíssimo. Eu queria trazer alguns pontos nessa noite relacionados com isso. Por que é que nós devemos orar sem cessar? Porque Paulo orava sem cessar. Eu vou começar dizendo que isso nós devemos orar sem cessar, não cesso, de fazer menção de vós nas minhas orações, verso 16, porque essa é uma ordem de Deus para o seu povo, sempre foi. Quando nós recuamos até o tempo do Antigo Testamento, nós vemos que o Templo de Salomão era chamado a Casa de Oração, onde três vezes por dia o judeu que habitava em Jerusalém se curvava diante de Deus em oração, clamando a Deus, pedindo as suas bênçãos e adorando a Deus. O livro de Salmos, que é o livro predileto dos cristãos do Antigo Testamento, está cheio de exemplos, de orações feitas em momento de aflição, momento de crise, momento de gratidão. Os profetas estão o tempo todo dizendo, leiam o livro dos profetas, se arrependam, busquem a Deus, buscai o Senhor, vinde a mim e arrazoai, vinde a mim e arrazoemos, diz o Senhor, eu escutarei as suas orações. Os profetas estão cheios de orientações a respeito disso. Os livros históricos do Antigo Testamento nos dão registros e mais registros do povo de Deus orando e clamando. Leia o livro de Juízes, eu estou lendo agora em casa o livro de Juízes com a minha família. E é impressionante, o povo caía em desgraça debaixo dos inimigos, o povo clamava e Deus respondia. O livro de Juízes é o tempo todo isso, queda, oração, resposta. A Bíblia está cheia de exemplos negativos também no Antigo Testamento. O livro de Josué, que nós estamos estudando pela manhã, daqui a pouco nós vamos chegar no momento em que Josué não orou, não pediu a orientação de Deus e tomou uma decisão errada que colocou em risco a conquista da terra prometida. Porque ele não orou, porque não buscou a Deus. No Novo Testamento você tem o exemplo do Senhor Jesus, que tirava tempo diariamente para buscar o Pai. Ele mesmo nos ensina a orar sem cessar, contou aquela famosa história da viúva que ficava batendo na porta do juiz, dizendo, julga meu caso. E depois ele dá a aplicação, dizendo, será que Deus não vai ouvir aqueles que dia e noite clamam a Ele? E quem não conhece aquela passagem, batei e abrisse-vos-á, buscai e achareis, pedi e dá-se-vos-á. Quem de vocês é aquele que se o filho pedir pão vai dar uma pedra? Pedir um peixe vai dar uma cobra? O Novo Testamento está cheio de orientações, as cartas apostólicas, aqui por exemplo, acabamos de ler. No livro de Atos, nós encontramos a igreja em oração o tempo todo. Queridos, a oração é aquela corda que toca o sino lá no alto, para dizer a Deus, estamos aqui, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, escuta as nossas necessidades. Devemos orar, porque essa é a ordem de Deus para o seu povo. Devemos orar em segundo lugar, porque só assim é que nós vamos vencer os inimigos das nossas almas. Quando Paulo ouviu falar que eles criam no Senhor Jesus, ele diz que começou a orar fervorosamente por eles. E a razão, sem dúvida nenhuma, era para que Deus os livrasse dos muitos inimigos daquela época. E é a mesma coisa nos nossos dias. Por exemplo, Satanás deseja perturbar a igreja, destruir as almas. Não é a toa que no Pai Nosso, aquela oração que Jesus nos deu, tem uma cláusula que diz assim, que nós devemos orar, não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. Então, é pela oração que nós não vamos cair em tentação. Deus age em respostas, então, a oração por isso. Estou pensando aqui, quando Jesus disse a Pedro, Pedro, Satanás te pediu para te cirandar como o trigo. Lembra desse episódio? Jesus disse a Pedro, olha, o diabo veio pedir autorização para colocar você no pilão do café. E fazer isso com você. Ou então, passar você na peneira. Estou tentando usar alguma metáfora aqui para nos ajudar a entender o que Pedro disse. E Jesus disse, mas eu orei por você. Você pode imaginar isso. O Senhor Jesus orando por Pedro para que Satanás não o tentasse, além do que Pedro podia suportar. De fato, Pedro foi tentado. Negou a Cristo três vezes, mas não perdeu a fé. Por causa da intercessão de Jesus. A oração impediu que Satanás levasse efeito às suas intenções com relação a Pedro. Lá em Efésios capítulo 6, aqui mesmo nessa carta, nós vamos chegar lá. Nós vemos que Paulo recomenda que nós ponhamos toda a armadura de Deus para resistir a Satanás. E diz, com toda a oração, como se fosse o azeite pelo qual a armadura, o óleo pelo qual ela desce e é ajustada em nós. A oração fazendo isso. E não só Satanás é nosso inimigo, a nossa natureza carnal, ela é mortificada pela oração. O Senhor Jesus disse assim, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Qual é o remédio para a carne fraca? Vigiai e orar. É assim que nós vencemos as tentações do nosso coração. Nós sabemos, então, por conta disso, se a Bíblia com tanta clareza relaciona a oração com a vitória sobre a tentação e a vitória sobre a natureza. Então nós chegamos à conclusão de que a razão pela qual os problemas ocorrem, as pessoas se enroscam em problemas morais e espirituais. É porque não oram, não oram, não gastam tempo com Deus em oração, suplicando a Ele a sua graça, orando, não me deixe cair em tentação. Essa é a segunda razão que eu queria trazer, queridos, nessa noite, pela qual nós devíamos orar sem cessar. Primeiro, porque é um dever. Segundo, porque é orando que nós vamos vencer os inimigos das nossas almas. Mas há um terceiro motivo aqui. A Bíblia nos diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E a maneira pela qual a Bíblia diz que nós nos enchemos do Espírito Santo é mediante a oração. Lá em Efésios capítulo 5, nós vamos chegar lá também, parece que tudo está em Efésios hoje, né? O apóstolo Paulo diz assim, Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E na sequência diz, orando, falando entre vós, louvando a Deus, buscando ao Senhor. Lá em Lucas capítulo 11, verso 13, depois de Ele ter dito, Qual é o pai que se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra? O Senhor Jesus acrescenta, Muito mais Deus dará o Espírito Santo a quem pedir. O Espírito Santo é dado em resposta a oração. Quando eu falo dado, é dado em plenitude, porque todo crente tem o Espírito Santo. Mas uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra é você ser cheio do Espírito Santo. A plenitude do Espírito está ligada a oração. Você tem que pedir a Deus isso. Senhor, enche-me do teu Espírito. Guia-me pelo teu Espírito. Dê que o dia de hoje seja vivido no poder do Espírito Santo. No livro de Atos, nós lemos várias ocasiões em que a igreja se reuniu para orar. E a resposta é, estou pensando aqui em Atos capítulo 4, E foram todos cheios do Espírito Santo. Todos cheios do Espírito Santo, em resposta às orações. Essa é a terceira razão. Quarta razão. Se nós não orarmos, nós vamos deixar de fazer todo o bem que nós poderíamos fazer. Lá no Antigo Testamento tem um episódio, no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, verso 23, Em que o profeta diz assim, longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vocês. O profeta Samuel não sabia que se ele parasse de orar pelo povo, ele estava pecando diante de Deus. Tem muita coisa. Tem muitas promessas de Deus relacionadas com a oração. Deus promete glorificar o seu nome em resposta à oração. Deus promete salvar pecadores em resposta à oração. Deus promete resolver problemas em resposta à oração. Por exemplo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas você tem que entregar o problema ao Senhor, para que ele resolva. Deus promete abençoar os outros através da oração. Deus promete o avanço do seu reino no mundo através da oração. Quando nós não oramos, nós deixamos de fazer todas estas coisas. Quando nós deixamos de orar, nós deixamos de ser canal de bênção na vida das pessoas ao nosso redor e deixamos de dar a Deus, então, toda a glória. A quinta razão pela qual nós devemos orar sem cessar. Quando nós deixamos de orar, ou em particular, em família ou em público, nós estamos cometendo uma falta grave de omissão. Primeiro, nós estamos deixando de contribuir eficazmente para o avivamento espiritual e a expansão da igreja. Porque Deus prometeu que estas coisas viriam em resposta à oração. Segundo, nós deixamos de contribuir para a salvação dos nossos filhos, dos nossos amigos e do mundo. Porque Deus prometeu que, através das orações do seu povo, ele haveria de alcançar pecadores. Nós damos um mau exemplo para os nossos filhos, que nunca nos veem orando. Damos um mau exemplo para os nossos amigos e para o mundo. Desanimamos os demais irmãos, que gostam de orar e sabem que devem orar. E, de repente, se sentem sozinhos, porque são poucos aqueles que realmente entendem isso. E sobrecarregamos esses irmãos que realmente oram e levam sozinhos, às vezes, o peso da igreja. Por isso que Paulo diz, eu não paro de orar por vocês. Eu não cesso de mencionar o nome de vocês diante de Deus. Deus, deixe-me partir para algumas aplicações práticas. O que devemos fazer, então? E essa é a exortação, orientação, encorajamento que eu trago para a igreja nesta noite. O que devemos fazer em termos práticos? Eu creio que a primeira coisa é você reconhecer e confessar a Deus a sua negligência. A Bíblia não diz assim, orarais 30 minutos por dia. Ela não diz, orarais 2 horas por dia. Ela também não diz em que horário nós devemos orar. Não diz que no monte é mais poderoso. Não diz que de madrugada tem mais efeito. A Bíblia só diz, como Paulo diz aqui, ore sem cessar. Então isso pode ser no trânsito, isso pode ser em casa, isso pode ser com seu marido, com sua esposa, com seus filhos. Pode ser na igreja, pode ser no seu trabalho. O ponto aqui da Bíblia é que diariamente, todo dia você esteja em espírito de oração, em comunhão com Deus. Não gosto de contar a experiência pessoal não, mas eu vou contar. Eu estava precisando conversar com algum irmão mais experiente para me ajudar com algumas dificuldades que eu estava sentindo no meu coração. e combinei com dois pastores lá em São Paulo. Peguei o meu carro aqui em Goiânia e fui para São Paulo. E fui dirigindo, eu sozinho. E aí peguei o CDzinho, sabe aquele CD de Bíblia? Eu peguei o CD que a Bíblia é falada, aí coloquei lá. Aí fui escutando. E à medida que eu estava escutando, fui escutando Mateus, Marcos, você vai ficar impressionado com que rapidez você consegue escutar o Novo Testamento todo. É bem menos do que você pensa. E comecei a escutar. E Deus falando comigo. E de repente eu me vi falando com Ele. Porque à medida que você ouve a voz de Deus na Escritura, de repente aquilo mexe no seu coração e você começa a reagir. E eu comecei a orar, comecei a cantar, comecei a falar com Deus. Chegou lá em São Paulo, não deu certo conversar com ninguém. Eu disse, Deus, por que o Senhor me mandou aqui? Aí fiz a viagem todinha de volta, ouvindo a Bíblia e orando. Quando eu cheguei, eu estava curado. O que é que Deus queria de mim? Augustus, eu quero que você tire um tempo para ouvir a minha palavra e orar, falar comigo. E gente, que alívio para o meu coração. Falar com Deus aquelas retas, aquelas estradas, dirigindo e falando com Deus, chorando, clamando diante dEle, abrindo o meu coração. Cheguei uma outra pessoa completamente renovada. Não era homem nenhum que ia resolver meu problema, eu precisava de um tempo com Deus. Precisava de um tempo com Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer e confessar a Deus a nossa negligência. E dizer a Deus, eu quero que o Senhor me perdoe, porque eu não tenho gastado tempo em oração com o Senhor. Me perdoe que eu não estou fazendo isso que Paulo está dizendo aqui. Eu não oro, não é nem por mim, eu não oro, é por ninguém. E quando eu venho a orar, eu só penso nos meus problemas. Peço que o Senhor me perdoe. Em seguida, vamos remover os obstáculos. Primeiro, falta de leitura bíblica. Eu já notei que as coisas estão ligadas. Os crentes não têm vontade de orar, porque eles não leem a Bíblia. Mas se você ler a Bíblia, escutar a Bíblia, isso desperta em você o desejo de buscar aquele que lhe diz tantas palavras belas e bonitas e tantas promessas. Então, uma coisa está ligada com a outra. Então, eu sugiro que você, se você diz que está sem vontade de orar, não tem disposição para orar, então comece dizendo, eu vou então, pelo menos, começar a ler minha Bíblia todo dia. Tirar um tempo para ler minha Bíblia. E se você tem dificuldade em sair com uma Bíblia desse tamanho, como a minha, assim, embaixo do braço, você pode baixar hoje aplicativos no celular, onde a Bíblia está lá. Você pode levar no seu celular. E você pode ler em qualquer lugar, gastar tempo lendo a Bíblia. E, com certeza, isso vai tirar, ou vai tirar o meu próximo ponto, a preguiça de orar, a indisposição para orar e o comodismo. Também remova outro obstáculo, que é a falsa humildade, do tipo assim, a minha oração não vale nada, eu sou tão pequenininho. Só aqueles irmãos espirituais, é que Deus ouve, isso não é verdade. A eficácia da oração não está relacionada com o tamanho de A ou de B, mas que a oração é feita em nome de Jesus, Ele é o nosso mediador. A oração do pastor não é mais poderosa do que a sua, porque o pastor é um pecador que precisa da mediação de Cristo, como você também. Ele é o nosso mediador, por isso que as orações são eficazes. Também para com esse falso conceito, não preciso orar, porque Deus já sabe, já mostrei para vocês o exemplo de Paulo. Se tinha alguém que cria na soberania de Deus, na eleição e na predestinação, era o apóstolo Paulo, mas era um homem de oração. Uma coisa não impede a outra. Dizer que não tem tempo, nós temos tempo para tanta coisa, tanta coisa. Alguns dizem, eu não tenho confiança em Deus, porque já orei, mas Deus não me respondeu. Talvez você não pediu a coisa certa, da maneira certa, no tempo certo e da forma correta. Mas Deus sempre responde as orações do seu povo. E o fato de que você orou algumas vezes e Deus não lhe deu o que você queria, não quer dizer que ele não vai lhe dar o que ele quer e que acha melhor para a sua vida. Comece hoje com o propósito de orar diariamente a Deus em favor da sua alma, da sua vida, de outras pessoas, da igreja, de todos aqueles que você conhece. Eu estou absolutamente convencido de que a raiz de praticamente todos os problemas que nós encontramos na vida dos indivíduos que se dizem cristãos e da comunidade que se diz cristã é a falta de oração. Porque quando nós começamos a orar, tudo se esclarece, tudo fica claro. Deus nos responde naquele exato momento e de repente tudo se transforma. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração, irmãos, e que ele nos desperte para o buscarmos em oração todos os dias. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações.